Yeah! Don't you put it! . Encontrava, te quero a liberdade Mas esse voto não parece que vencerem Olha minha busca que eu mostrei Aquele pedaço É você que te quer A gente não se quer A gente não se quer O que eu faço Pra conseguir dinheiro Acho que vou ser O que eu faço Pra conseguir dinheiro Acho que vou ser O que eu faço Acho que vou ser O que eu faço O que eu faço O que eu faço